Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje o dia aqui em Brasília foi de conversas entre o governo e parlamentares. As discussões foram sobre as possíveis mudanças no Congresso do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União. E o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. A principal mudança neste projeto de lei que está em discussão na Câmara é os estados estabelecerem um teto para o aumento dos gastos públicos estaduais vinculado à inflação do ano anterior para os três poderes no nível dos estados, ou seja, o judiciário, o legislativo e o executivo. Esta informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, depois de uma reunião aqui no Palácio do Planalto. Pelo acordo firmado entre os estados e o governo federal em junho, a dívida dos estados vai ser alongada em 20 anos e as parcelas de pagamento mensais vão ser suspensas até janeiro do ano que vem. Em contrapartida, os estados tiveram de incluir neste projeto de lei justamente este teto para o aumento dos gastos públicos vinculado à inflação do ano anterior, mecanismo que foi proposto pelo governo federal para a união a partir do ano que vem. O ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vera Lima, também falou aqui no Palácio do Planalto que este projeto de lei que prevê a renegociação da dívida dos estados, não deve ser aprovado hoje na Câmara dos Deputados. Isso porque não há quórum. São necessários 257 votos favoráveis para aprovação. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo. Assinada entre o governo e o site Reclame Aqui, uma parceria para que queixas sobre produtos e serviços públicos sejam direcionadas para a Ouvidoria Geral da União. Reclame Aqui. O nome não é à toa. O site é um catálogo de reclamações à espera de solução das empresas. E no meio de tanta reclamação também tem queixas de políticas e serviços públicos federais. Faz dois anos que o site criou um canal exclusivo para esse tipo de atendimento. Desde então, já são 450 mil reclamações registradas, mas não respondidas. A partir de agora, tudo isso vai ter destino certo. É que foi assinada uma parceria entre o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e o Reclame Aqui. A reclamação cadastrada na seção Serviços Públicos do site passa a ser integrada com o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, o EOUVE. O Reclame Aqui é apenas um canal entre o cidadão e os serviços públicos, entre o cidadão e as empresas. O cidadão fazendo uma reclamação na plataforma do Reclame Aqui, essa reclamação vai ser jogada para o Sistema EOUVE do Poder Executivo Federal e ali tratada. Quando tiver uma resposta, o cidadão vai receber pelo EOUVE e também vai ser postada no Reclame Aqui. O Sistema de Ouvidorias faz a triagem e direcionamento para que os gestores responsáveis apresentem soluções. A promessa é que o cidadão tenha um retorno da solicitação no prazo de 30 dias. Transparência é prestação de contas. Prestação de contas não deve ser algo formal no papel perante o Tribunal de Contas. É preciso ter aprovação da sociedade civil. É preciso que a sociedade civil saiba e controle a qualidade dos serviços públicos que lhe são prestados. Reclamações, denúncias ou sugestões podem ser feitas pelo Sistema EOUVE no site www.ouvidorias.gov.br Mais saúde para a mãe e o bebê. Lançada a campanha para incentivar a amamentação. A repórter Carolina Becker foi a um banco de leite e fala da importância do aleitamento materno. Kelly tem 24 anos e é mãe da Ana Clara, de quase 6 meses de idade. A bebê mama no peito e o leite materno é o seu único alimento. A mamãe sabe como é importante a amamentação para a saúde da filha. Eu sei que a minha filha vai ser muito mais saudável, vai ser muito melhor para ela futuramente. E para vocês verem como é que ela está. Segundo o Programa das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, quando o bebê não recebe leite materno entre 2 e 23 horas após o nascimento, cresce em 40% o risco de morte nos primeiros 28 dias de vida. Se o bebê demora 24 horas ou mais para receber o alimento, esse risco aumenta em 80%. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que os bebês recebam leite materno até pelo menos os 2 anos de idade. E que durante os 6 primeiros meses, o leite materno seja o único alimento da criança. Mas a recomendação da Organização Mundial da Saúde não está sendo seguida à risca. Segundo a Unicef, em todo o mundo, 1 a cada 2 recém-nascidos não é amamentado na sua primeira hora de vida. São 77 milhões de bebês que não recebem nutrientes e anticorpos essenciais para evitar doenças que podem levar à morte. Por isso, os bancos de leite ajudam a incentivar a amamentação e a doação de leite materno. A criança que é amamentada, pelo tempo que é preconizado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, ela tem menos risco de desenvolver diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, algumas doenças autoimunes. Então a gente já tem esses benefícios. Nós temos benefícios para a mãe também. A mulher que amamenta tem menos chance de ter câncer de mama, câncer de colo de útero, menos risco de ter hemorragia pós-parto. E com uma alimentação adequada, o aleitamento auxilia no retorno do peso que ela tinha antes de estar grávida. Além de fazer bem para a saúde da mãe doadora, salva a vida de outros bebês, como os que estão internados nas UTIs das maternidades. Por isso, Kelly, a mamãe da Ana Clara, faz questão de ajudar. Vejo muito, muitas mães aqui no banco de leite que têm dificuldade de fornecer esse alimento para os bebês dela. Daí eu vi que é muito importante resolver ser doadora. O Rio de Janeiro está à espera da chama olímpica. E no dia da passagem da tocha pela cidade, será feriado municipal. Dono de um sorriso e de uma ginga que virou marca registrada, Renato Sorriso vai levar o orgulho da profissão de gari para o revezamento da tocha olímpica. Hoje no Brasil nós temos a tocha olímpica, nós temos que agradecer, dar uma medalha de ouro para todos os garis que ficam 24 horas limpando a cidade para receber esses Jogos Olímpicos. O símbolo da maior competição esportiva do planeta vai chegar à cidade olímpica nesta quarta-feira. É o fim de uma jornada que começou há 92 dias em Brasília. De lá para cá, foram 324 cidades em 20 mil quilômetros rodados, que incluiu todos os estados e o Distrito Federal. Quem também vai se juntar ao time de 12.500 condutores é a Marciele Arruda, que mal esconde a emoção. A minha expectativa é chegar ali e representar todos, todos que trabalham comigo. Para que a passagem da tocha seja o mais tranquila possível, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou feriado municipal na quinta-feira, dia 4. É um feriado municipal em que o comércio permanece aberto, como os outros dias de feriado, como será um feriado na sexta-feira, como será feriado depois nos dias 18 e 22. Então, desde o início, nós dissemos que contingências ou momentos especiais podiam nos levar a tomar a decisão de decretar um feriado. No caminho da tocha, nos próximos três dias, estão a Vila Olímpica, uma roda de samba e até surf. Outra novidade do revezamento é o turno noturno. E claro, nesse passeio, não podiam ficar de fora dois grandes cartões postais do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Depois de toda essa maratona, o revezamento da tocha se encerra a uma e meia da tarde da sexta-feira. O próximo destino será, então, o Maracanã, na cerimônia de abertura dos Jogos, quando será acesa a pira olímpica. E a caminho do Rio de Janeiro à Cidade Olímpica, a tocha passou hoje por Saquarema, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Amanhã, a Chama dos Jogos vai ser conduzida pelos moradores de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Faltam três dias para os Jogos Olímpicos e 36 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, na primeira edição do Repórter NBR, às 9 horas da manhã. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.